Nós mostramos ontem a Avenida do Contorno, ali na região da 44, interditada. Foi liberada, Camila? Como é que tá a movimentação aí? Foi liberada, a movimentação é intensa daquele jeito que a gente conhece a 44, né? Ontem a gente entrou ao vivo daqui, a gente mostrou praticamente todas as lojas fechadas. Então tá um movimento bem tímido, bem tranquilo. Agora, todas as lojas abertas, a gente lembra que a região da 44 recebe quase 300 mil pessoas por semana. Então a gente vê bastante movimentação. O que eles fizeram aqui, Olores? Vou mostrar pra vocês essas lombofaixas. Já existia faixa de pedestre aqui, então eles fizeram essa lombofaixa, porque segundo eles, isso garante mais tranquilidade e segurança pra esse pedestre que passa por aqui. É uma faixa elevada, tem um botão ali que ele aperta também pra fechar, pra abrir também, pra esse pedestre passar por aqui. Foram criadas três lombofaixas ao longo aqui da Avenida Contorno, aqui na região da 44. Lembrando, Olores, que a Avenida Contorno já se tornou sentido único. Pra quem ainda não sabe, essa região, ela tá sendo, muitas ruas aqui estão sendo transformadas, né? Sentidos mudados aí, devido a esse pacote de melhorias que foi anunciado pela Prefeitura de Goiânia aqui na região da 44. E fazem parte dessa primeira etapa de transformações. Então a Avenida Contorno, ela tá seguindo sentido único. Da Avenida Independência pra Avenida Oeste. Por quê? Da Avenida Independência à Avenida Oeste, essa rua vai só descer e a 44 ela vai só subir. Então vai ser sentidos únicos. Essas duas ruas principais que contornam aqui a região da 44, que recebe, como eu disse, quase 300 mil pessoas por semana. Mesmo assim, mesmo já em sentido único, Olores, e a gente flagrou aqui mais cedo, pelo menos três motociclistas andando na contramão. Então tá bastante perigoso. Atenção você que circula por aqui, que essa rua já virou mão única. A gente consegue ver alguns cavaletes também. Não vi a presença de agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade aqui pra instruir esses motoristas. Só a presença dos cavaletes, algumas sinalizações. Mas realmente, até todo mundo pegar nessas novas transformações, nessas novas alterações, vai um tempinho. E tem que ter um pouco de paciência também, porque aqui em horário de pico fica bastante tumultuado, Olores. Camila, você já foi aí na 44 em dia de chuva? Já. Então essas lombofaixas vão criar verdadeiros piscinões, porque a água da chuva vai acumular nesses negócios aí, né? Eu tô falando isso porque eu conheço a 44 igual palma da minha mão, né? Além dos amigos, sou cliente, tenho vários parceiros aí na 44, em dia de chuva, meu amigo, a Avenida Contorno fica entupida e tomada por água. Já é normal. Agora, com as lombofaixas vão criar piscinas. Elias, escuta o que eu tô falando. E olha a grossurinha do canuzinho que colocar no canto aí, ó. Só um coisa de 50, Elias, é isso aí? Olores, aqui, ó. Vou chamar o Sidney, vem aqui pra gente mostrar. Ó, aqui a gente já consegue ver uma água escoada aqui, mas esses piscinões, ó, já consigo ver bem aqui, ó. Não sei se o Sidney vai conseguir mostrar daí, já tem aqui, ó, água empoçada aqui. E realmente fica uma situação complicada aqui com esse escoamento dessa água aqui, né, dessa região aqui. E realmente a gente vai ter que acompanhar como é que vai ficar essa situação com agora essas três lombofaixas criadas aqui nessa avenida, que já é uma avenida problemática, como você citou, né? Transforma isso aqui em um piscinão e aí o trânsito também fica ainda mais complicado, né? Vamos acompanhar aqui as cenas dos próximos capítulos. É, o Antônio e o Elias, que é o cana de 100, né, cana de 100 milímetros, ou seja, muito estreitozinho, deveria criar o quê? Galerias pluviais pra escoar a água da chuva que desce lá da região da Feira Ripe, aquela coisa toda. Ou seja, escuta e preste atenção. Próxima chuva você vai ver se eu tava falando bobagem ou não em relação aos piscinões aí da Avenida Contorno. Ou seja, deveria conversar com o comerciante, deveria conversar com o frequentador antes de criar essas bobagens aí, ó. Aí não precisa, não é disso não. É um tipo de obra que não é prioridade pra ir. Eu falo isso porque eu conheço e converso com os comerciantes da 44. Isso aí não deveria ser prioridade e vai, na verdade, criar grandes piscinões aí na Avenida Contorno. Obrigado, Camila. Obrigado pela informação. Escuta só, primeira chuva forte, você me conta se eu tava errado ou falando bobagem aqui no Balança.